Música Boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora você confere as principais notícias que movimentam o Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta quarta-feira, dia 6 de setembro. Conheça os benefícios da Lei Municipal de Inovação. Confira os destaques culturais de Viçosa e região. E fique por dentro da crise financeira que vem afetando a saúde pública do município. Essas e outras informações você confere agora, no Viçosa Notícias. A Casa de Férias do presidente Arthur da Silva Bernardes é hoje um museu que guarda elementos importantes da história do Brasil. A mobília original e os objetos pessoais expostos permitem que visitantes vejam como era a vida 100 anos atrás. Arthur Bernardes foi presidente da República entre 1922 e 1926. Figura importante de Viçosa, muito do seu legado pode ser visto na Casa de número 69 da Praça Silviano Brandão. Em toda sua trajetória política, se dedicou a pautas que são importantes até hoje. Um século atrás já se preocupava com a exploração da Amazônia e dos recursos do subsolo. O Sobrado foi construído entre os anos de 1922 e 1926. O acervo conta com objetos pessoais de Arthur Bernardes, fotos da família e objetos importantes para a política da época. A casa onde Arthur Bernardes passava as férias com a família foi tombada pelo IEFA em 1989 e foi transformada em museu que hoje é administrado pela UFV. Dentre várias coisas que ele fez, uma foi a criação da Universidade, hoje Federal de Viçosa, ele criou a ESAVE, Escola Superior de Agricultura e Veterinária, com a intenção de que todo produtor rural tivesse acesso ao conhecimento. O museu recebe visitas de escolas de Viçosa e região. As fotos, documentos e condecorações têm o papel de preservar a história e despertar o interesse pelo conhecimento. Primeiro é a preservação, preservação do patrimônio histórico da cidade. Quando as crianças vêm aqui, a gente procura despertar nas crianças exatamente o interesse para elas buscarem quem foi esse presidente, o que fez esse presidente para o Brasil. As visitas devem ser agendadas previamente por telefone ou pelo e-mail. E para mais informações, acesse o site casarturbernardes.ufv.br barra visitas. E na última segunda-feira, dia 5, Viçosa sediou a celebração da reinauguração da Capela da Colina da Saudade. Confira como foi. A Capela Mortuária do Cemitério Colina da Saudade foi reinaugurada na segunda-feira, dia 4 de setembro, em Viçosa. A capela passou por um amplo processo de revitalização, que foi viabilizado por uma parceria entre o município de Viçosa e a vereadora Manja Albino. Além disso, a reforma contou com o apoio da iniciativa privada e com a doação de materiais feita por moradores da cidade. E chegamos no mês de setembro. E com ele, inicia-se a campanha do Setembro Amarelo, que visa combater o suicídio e conscientizar a população em relação à saúde mental. Nesse ano, em 2023, a Associação Brasileira de Psiquiatras definiu o tema da campanha como, se precisar, peça ajuda. O Setembro Amarelo marca a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e chama atenção para questões relacionadas à saúde mental. Hoje estou aqui com a Letícia Alvarez, psicóloga, para falar um pouco sobre o assunto. Tudo bom, Letícia? Tudo jóia. Então, hoje eu já vou começar fazendo uma pergunta muito importante, que é, já perguntando qual a importância de realizar uma campanha no Setembro Amarelo. Bom, o Setembro Amarelo é uma campanha nacional, ela existe desde 2015 e muito mais do que é uma campanha para prevenir o suicídio, é uma campanha para que a gente se atente à prevenção e aos cuidados necessários para a garantia da saúde mental. Existem sinais que uma pessoa costuma apresentar que indicam que ela está com pensamentos suicídios e nós, como pessoas que não somos especialistas, como a gente pode fornecer uma ajuda num primeiro momento? Geralmente, Rafaela, as questões de suicídio, elas vêm muito atreladas ao transtorno chamado de depressivo, ao transtorno depressivo. A depressão, ela é caracterizada principalmente por uma tristeza duradoura de muito tempo, não é aquela tristeza, eventualmente, que a gente sente no nosso dia a dia, estou triste um dia, no outro dia você realmente já está melhor, porque essa tristeza te impede de viver as coisas naturalmente da tua rotina. Então, é uma tristeza persistente que te impede de fazer as suas atividades normais do teu dia e há também uma perda do interesse em coisas que você antes gostava de fazer e que te faziam bem. Então, essas características aí são típicas da depressão e a depressão é que está mais associada mesmo a comportamentos de auto-mutilação que podem também levar ao suicídio. Em relação à primeira ajuda que a gente possa fornecer para essas pessoas, acho que a primeira ajuda é simplesmente a gente estar disponível para ouvir e também para perguntar sempre como é que a pessoa está. A gente estava conversando aqui antes de entrar, justamente falando sobre o fato de que nem todas as pessoas que estão tristes, elas têm depressão ou elas vão cometer suicídios. Existem pessoas que, aparentemente, visivelmente, elas não estão tristes, mas por dentro elas estão angustiadas, elas estão passando por alguns problemas, elas têm pensamentos de auto-extermínio que a gente não tem acesso sem que elas tornem isso visível para a gente, sem que elas falem com a gente, né? Tanto que o slogan da campanha de 2023 é Se precisar, peça ajuda. Então, é importante a gente dizer para as pessoas Olha, você não precisa passar por isso sozinho, você pode contar com seus amigos, com a sua família, principalmente com profissionais especializados, caso você esteja aí vivenciando sentimentos negativos, ruins e pesados que você não dá conta. Então, quem é amigo, quem é família, tem que estar nessa disponibilidade para que o outro possa, pelo menos, dizer sobre o que ele está pensando e o que ele está sentindo. Acho que é o primeiro passo mesmo para a gente prevenir o suicídio. Já pensando nessa questão do slogan da campanha de 2023, eu até fiz essa pergunta aqui, que é como o suicídio, ele é um tema difícil de conversar com as pessoas, de que forma a gente pode convencer alguém que está precisando dessa ajuda a procurar, né, o auxílio profissional, porque muitas vezes a gente não consegue conversar com a pessoa, né, a nossa ajuda, apesar da gente querer auxiliar a pessoa, não é suficiente, realmente a ajuda profissional é essencial. Como a gente pode convencer essa pessoa a buscar esse profissional? Sim, é um tema muito difícil, realmente, até mesmo para os amigos acolherem, acho que chega um momento em que fica muito pesado e que é legal realmente procurar a ajuda de um profissional, né. Essa pessoa pode ir simplesmente para bater um papo, ou simplesmente para conhecer o que é um atendimento psicológico, psiquiátrico. Os próprios amigos podem mobilizar também as redes de apoio, né, que existem nos municípios, aqui mesmo dentro da UFV, sobre um colega que ele está preocupado, professores, técnicos que têm mais uma convivência, podem estar mobilizando também, acompanhando até mesmo até o serviço para receber um primeiro atendimento, para uma primeira conversa. Pensando, justamente, nessa questão, de que forma a gente pode agir para cuidar da nossa saúde mental, para não curtir a pensamento suicida, apesar de que cada um tem as suas particularidades, tem uma forma que a gente pode cuidar para evitar que esses pensamentos possam aparecer? Eu acho que a primeira questão é você observar a tua coerência mesmo, como é que você está internamente, como é que você está agindo no mundo, né? Quando a gente é coerente no que a gente sente, no que a gente pensa, muito provavelmente o nosso comportamento também, ele vai seguir por ações mais positivas, né? Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, são os básicos que a gente vai ouvir, realmente, em qualquer lugar, em qualquer entrevista mesmo, né? Estar rodeado de pessoas, estar realmente mantendo um convívio social, estar junto com as outras pessoas, é um balizador muito interessante para os nossos afetos e para as nossas expressões de comportamento. E eu acho que, assim, fazer terapia. Acho que fazer terapia, eu sou suspeita porque eu sou psicóloga, mas eu acho que é uma das questões mais importantes para que você possa falar abertamente sobre o que você sente, sem julgamento, sem medo, trabalhar as suas emoções e realmente prevenir aí que uma tristeza, ela possa crescer ou de que um pensamento ruim, ele possa se transformar realmente em uma ideação suicida. Então, buscar um profissional da psicologia para que você possa conversar abertamente sobre o que você está sentindo. Muito obrigada, Letícia, por vir aqui com a gente falar sobre esse assunto, que realmente é muito importante, né? E lembrando que, apesar do dia 10 deste mês ser oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a iniciativa acontece durante o ano todo. E caso você queira conversar com alguém, risque o 8-8 para entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida. Além de fornecer atendimentos pelo telefone, o CVV também realiza apoio emocional e prevenção do suicídio por meio de chat e e-mail. Confira agora um panorama geral sobre a situação da crise financeira que vem afetando a saúde pública de Viçosa e da microrregião. Uma crise financeira vem afetando a saúde pública de Viçosa e da microrregião. E na última semana, essa situação se agravou. Por não conseguir pagar os equipamentos e os servidores, o CTI 2 do Hospital São João Batista foi fechado na quarta-feira, dia 30 de agosto. E mais recentemente, a crise se estendeu e afetou também o Hospital São Sebastião. Na sexta-feira, dia 1º de setembro, o secretário de Saúde, Rainério Fontes, recebeu um comunicado informando que o pronto-atendimento do hospital ficaria fechado durante o final de semana. A instituição afirmou que diante da impossibilidade de conseguir médicos plantonistas, esse serviço seria passado para o Hospital São João Batista como solução provisória. Além disso, como medida para controlar a situação, um novo comunicado foi divulgado no sábado, dia 2. Após uma reunião entre membros da administração pública do município, foi decidido que a Unidade Básica de Saúde Central, a antiga policlínica da Prefeitura de Viçosa, iria atender os casos leves de saúde durante o final de semana. E mais recentemente, na última terça-feira, dia 5, mais um comunicado foi emitido pela Prefeitura, através do secretário de Saúde, Rainério Fontes. A Prefeitura Municipal de Viçosa, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunica a toda a população viçosense que no dia 7 de setembro iremos estender o atendimento no PSF Central, antiga policlínica, com horário de funcionamento de 7 às 22 horas. Solicitamos que os pacientes que necessitam de atendimentos básicos, casos leves, procurem a antiga policlínica, onde teremos atendimentos com suporte de enfermagem, médico, para atender a demanda da população. Ressaltamos que, na sexta-feira, dia 8, toda a parte administrativa e assistencial, seja ela da atenção primária, atenção secundária, estará em horário de funcionamento normal, com serviços de 7 às 18 horas a toda a população. Estendendo o atendimento da policlínica e do Bom Jesus, PSF do Bom Jesus, de 7 às 21 horas, na sexta-feira. No sábado e domingo, a antiga policlínica, o PSF Central, estará em funcionamento de 7 às 22 horas, também fazendo todo o atendimento de suporte básico à população. Solicitamos à população que direcione aos atendimentos de saúde nestes dias, com atendimentos básicos. Ressaltamos também que os serviços de urgência e emergência estão em funcionamento. Hoje, nós temos o serviço de SAMU na micro-região de Viçosa. Ressaltamos todo o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde em relação aos hospitais de Viçosa, no qual são prestadores de serviços ao SUS, à Secretaria Municipal de Saúde e à micro-região de saúde. Com um papel importante de assistência, todos os órgãos já estão acionados, seja ele estadual, federal e também ao Ministério Público, que tem feito todo o acompanhamento. Continuamos um trabalho intenso e a Secretaria Municipal de Saúde continua de prontidão para que não deixamos ter o vazio existencial a toda a população viçosiense e micro-região de saúde de Viçosa. E no Viçosa Tech de hoje, veja como a empresa Contajá, empresa residente do Tecnoparque, foi beneficiada pela Lei Municipal de Inovação. Confira agora um bate-papo com Sofia Cúrcio, advogada da Contajá. Seja bem-vindo a mais um Viçosa Tech, o programa que te deixa por dentro de tudo do mundo das tecnologias e das startups. E hoje eu estou aqui com a doutora Sofia Cúrcio, advogada da empresa Contajá, uma empresa que reside aqui no Tecnoparque. Sofia, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Seguinte, a Contajá foi a primeira empresa a conseguir o deferimento e se beneficiar da Lei nº 2.204 de 2011, a Lei de Inovação do Município de Viçosa. Como que foi esse processo para a empresa? Bom, o primeiro passo foi fazer uma análise jurídica. Então, a gente se dedicou a um estudo sobre a legislação e todos os requisitos que essa lei municipal previa para que uma empresa conseguisse usufruir dos benefícios fiscais. Dessa forma, juntamente com essa análise jurídica, nós fizemos uma análise do momento de negócio da Contajá e nós conseguimos verificar que a gente fazia jus ao usufruir desse benefício. Contanto, quando a gente foi fazer a solicitação à prefeitura, nós descobrimos que não existia um fluxo de solicitação sólido, apesar da legislação ser de 2011, nenhuma empresa havia conseguido solicitar esse benefício. Dessa forma, a Contajá, ela participou ativamente tanto da reativação do SEMIT, que é o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia de Viçosa, e da validação de todos os pontos necessários para que uma empresa conseguisse solicitar o benefício. Então, o nosso processo acabou sendo um pouco moroso, mas nós somos a primeira empresa a conquistar esse benefício, mas nós temos muito orgulho de saber que a gente acabou pavimentando o caminho. Nós somos a primeira, mas não queremos ser a última a usufruir desses benefícios. E quais os benefícios da lei de inovação ela pode trazer para as empresas e o que é exigido para que uma empresa possa pleitear os benefícios dessa lei? Pois bem, a legislação ela oferece diversos benefícios e ela possui até um enfoque maior nas empresas que são residentes incubadas aqui no Tecnoparque, porque ela tem o objetivo de fazer um desenvolvimento na própria área ao redor do parque tecnológico. Entre os diversos benefícios, nós podemos citar a isenção do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis para as empresas que são residentes e incubadas. Nós temos a isenção de diversas taxas municipais, mas o principal benefício e que normalmente é o objetivo principal das empresas que vão pleitear é a redução da alíquota do ISS, que é o Imposto de Competência Municipal e ele fica com a alíquota de 2% para as empresas residentes e incubadas no Tecnoparque e de 2,5% para as empresas localizadas na zona urbana de Viçosa. Então, esse benefício ele se traduz como o maior potencial de recebimento de investimentos, o maior potencial de uma realização de um planejamento tributário efetivo e uma maior disponibilização de recursos para que a empresa possa ampliar as suas atividades. E quais as orientações a senhora dá para as empresas que têm o interesse, assim como a Contajá fez, de se beneficiar da Lei Municipal de Inovação? O primeiro passo é que a empresa ela precisa contar com uma assessoria jurídica de qualidade para que ela possa fazer toda a validação tanto da estrutura empresarial e societária da empresa quanto com a estrutura do plano de negócios. Dessa forma, é possível validar que a empresa realmente faz jus aquele benefício e que ela não vai pleitear a legislação através de um processo que ou vai ser indeferido ou vai entrar em exigência e isso vai significar um dispêndio de recursos tanto financeiros quanto o tempo também de todos os envolvidos. O segundo ponto é que a empresa ela precisa contar com uma contabilidade de qualidade e de confiança para que ela possa tanto fazer um planejamento tributário de qualidade e aí todos os benefícios fiscais presentes na legislação eles vão entrar nesse processo de planejamento tributário. Além disso, a contabilidade ela vai conseguir fornecer com exatidão e com confiança os documentos necessários. Por fim, a própria legislação, o próprio formulário exige que uma pessoa seja responsável pela entrega e pela declaração de todas as informações. Então, é recomendado que a empresa ela escolha ou um funcionário de confiança ou um membro do quadro societário para que seja responsável pela transmissão dessas informações. E como o requerimento ele é feito de maneira completamente online a empresa através desse formulário ela vai conseguir cumprir todos os requisitos presentes na legislação. Então, ela vai conseguir preencher tanto o requerimento o aceite e o conhecimento da legislação. Ela vai apresentar os atos constitutivos da empresa todas as certidões negativas tanto da empresa quanto do quadro societário bem como o seu plano de negócios. Tudo isso é feito através de um formulário unificado que está disponível no site da prefeitura. Ela vai fazer essa disponibilização de informações e todos esses dados e documentos serão transmitidos para o Semite que irá se reunir em uma reunião em uma assembleia e irá emitir um parecer com base naquelas informações. Esse parecer ele pode ser negativo ele pode ser positivo se ele for positivo ele vai ser encaminhado para a Secretaria de Fazenda que como última etapa vai validar todas as informações e documentos e aí por fim ele vai conceder todos os benefícios previstos na legislação. Novamente muito obrigado pela sua presença e por todas as informações que você trouxe. Esse foi mais um Vistosa Tech que hoje excepcionalmente está sendo exibido na quarta-feira mas ele é exibido semanalmente na sexta-feira às sete horas. Até a próxima! Lembrando que o Vistosa Tech é o quadro que faz você ficar por dentro de tudo o que acontece no universo da tecnologia e das startups. Confira agora como fica a previsão do tempo para Vistosa e outras cidades da região nesta quinta-feira. A previsão para esta quinta-feira é de tempo nublado na maior parte do estado. Na região metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce e Jequitionha a possibilidade de chuva. Somente no noroeste e norte de Minas o tempo vai ficar aberto. Em Vistosa o tempo vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 14 e a máxima de 25 graus. Para outras cidades da região o tempo também vai ficar fechado e com possibilidade de pancadas de chuva. Em Teixeiras as temperaturas vão variar entre 15 e 26 graus. Em São Geraldo mínima de 18 e máxima de 27 graus. E em Ervale a previsão é com mínima de 14 e máxima de 23 graus. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere a nossa agenda cultural e os destaques do esporte de Viçosa e região. Não saia daí a gente volta já. E o Viçosa Notícias está de volta. Agora fique por dentro do planejamento para a comemoração do 7 de setembro Dia da Independência do Brasil na cidade de Viçosa. Organizado pela Secretaria de Governo do município de Viçosa a solenidade do Dia da Independência do Brasil vai acontecer amanhã quinta-feira dia 7 na Praça do Rosário. As atividades vão começar a partir das 8 horas da manhã e vão contar com apresentações culturais da banda sertaneja Amigos da Vida às 8 e meia da manhã e do grupo de danças urbanas V8 às 9 da manhã além do rasteamento da bandeira do Brasil de Minas Gerais e de Viçosa. O encerramento das atividades está previsto para as 10 horas da manhã. Lembrando que amanhã é feriado nacional e a maior parte dos comércios de Viçosa e da região estarão fechados. E ainda falando de cidade a Prefeitura de Viçosa divulgou um comunicado informando que nos dias 11, 12 e 13 de setembro o trânsito vai ser interrompido no acesso à nova PH Rolfs por conta das obras no trevo da BR-120. E a Polícia Militar realizou uma grande operação de busca e apreensão em Viçosa. Confira os detalhes. Nesta última terça-feira dia 5 a Polícia Militar organizou uma operação na rua Luiz Pimentel na cidade nova em Viçosa por volta das 4 horas da tarde. O objetivo era o cumprimento do mandato de busca e apreensão acerca de posse legal de arma de fogo tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foram encontrados junto a três autores do crime algumas armas munições drogas e objetos utilizados para a preparação e venda de substâncias ilícitas. Lembrando que a pena por ações envolvidas no tráfico de drogas prevê reclusão de 5 a 20 anos e por posse legal de armas de 4 a 8 anos. E agora vamos falar de esportes. Chegou a hora de sabermos quem serão as campeãs. A final do campeonato de futebol Society Feminino de Viçosa vai acontecer no próximo final de semana. E agora você confere todos os detalhes dessa partidona. A grande final será disputada em partida única entre Donas da Bola e Piuna. O jogo está marcado para o próximo sábado dia 9 no Campo da Barrinha a partir das 16h15 e será aberto para todos os públicos. Recentemente uma jovem atleta da cidade de Coimbra assinou o contrato com o Fluminense. Ingrid Vitória de 18 anos jogadora de futebol natural de Coimbra assinou recentemente seu primeiro contrato profissional com a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. Em 2022 ela foi destaque nos Jogos Escolares de Minas Gerais e suas atuações na competição lhe deram a oportunidade de disputar o Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. Sua participação no estadual fez com que a atleta ganhasse visibilidade e fizesse testes no Fluminense. Ingrid joga como lateral esquerda e passou por um período de testes no Tricolor Carioca participando de treinos com o elenco sub-20 e de seletivas. Segundo a jovem o período de preparação foi difícil pois Coimbra não possuía um time feminino e ela teve dificuldades para encontrar lugares para treinar. No entanto por meio de esforço e apoio de algumas pessoas a lateral foi contratada. Ingrid Vitória se tornou a primeira atleta do município a assinar contrato com o clube da elite do futebol tendo assim sua conquista amplamente celebrada. Confira agora nossa agenda cultural nela você fica por dentro da programação cultural dos próximos dias de Viçosa e região. É com você Eduarda Magalhães. Boa noite eu sou Eduarda Magalhães e começa agora a agenda cultural dessa quarta-feira. Confira agora os principais detalhes sobre o festival de música independente o Utopias. A nossa repórter Isadora Viana conversou com o músico Rômulo de Paula. No sábado dia 16 de setembro vai acontecer o festival Utopias de música e arte em Viçosa. Para falar mais sobre isso estamos aqui com um dos organizadores do evento Rômulo de Paula. Rômulo qual a programação do evento? O festival Utopias vai contar esse ano com a participação de quatro bandas sendo uma delas daqui o Bêbado Samba uma delas de Belo Horizonte que é a banda Caiena uma banda que vai vindo do Rio que é a banda La Efecto e uma banda minha com lançamento do meu segundo disco o Trem de Minas que essa banda chama Quarteto Urutal. Além disso temos exposições artísticas de quadros fotografias teremos tatuagem ao vivo com o Xinguu Tatu daqui da cidade com a Pamela lá de Ouro Preto além de uma série de outras atrações e com oficina de forró com o Forrosear teremos cerveja artesanal com a Libertária e assim como uma série de outras atrações culturais e artísticas no evento. Como faz para participar do evento? Para participar do evento tem que adquirir as entradas todo o valor das entradas é convertido no custeio dos artistas da própria estrutura do evento um festival independente sem fins lucrativos é só buscar na página do Instagram festivalutopias ou um dos organizadores também é possível comprar os ingressos na Melódica a loja de instrumentos musicais que fica ali na frente do Boca Viçosa. Obrigada Rômulo lembrando que o evento vai começar às duas da tarde no sábado e terminar às duas da manhã no domingo. Isadora Viana para a TV Viçosa. Lembrando que o evento vai contar com transporte Vans vão sair da Rua dos Estudantes para levar e buscar os participantes. E a partir dessa segunda-feira dia 11 vai estar acontecendo a Semana da Diversidade. Eu conversei com Brenda Santunione sobre a programação desse evento. Confira como foi o bate-papo. Olá! Estamos aqui com a Brenda Santunione presidente da ONG MDV Movimento Diversidade de Viçosa que vai falar para a gente um pouco sobre a 12ª Semana da Diversidade que vai acontecer dos dias 11 a 17 desse mês. Olá, Brenda! Seja bem-vinda! Você pode falar para a gente sobre o objetivo da campanha e como ela foi criada? Sim, boa tarde! Olá a todos! Essa 12ª Semana da Diversidade tem o lema Sou Feliz, Alegre e Forte! Porque depois de três anos sem fazer a Semana da Diversidade e a última nós fizemos virtualmente devido à pandemia é o momento da gente reunir forças para poder colocar novamente o evento para o público participar. Então foi por isso que nós escolhemos esse tema que remete à alegria e no fim remete à força que a gente nunca deixa de ter. Certo! E você pode falar para a gente sobre a programação da semana que vai do dia 11 até o dia 17? Sim! De 11 a 15 nós temos no canal Brenda Santunione várias lives com profissionais falando com temas específicos para a população LGBT que remete à população LGBT mas são temas para toda a população mas são questões ligadas à saúde ligadas ao direito ligadas também ao movimento se vale ou não a pena continuar com esses movimentos para isso nós convidamos o movimento organizado de Ponte Nova e o movimento organizado de Alfenas Minas Gerais ambos Minas Gerais porque nós temos uma ligação com esses dois movimentos a muito tempo nós queremos discutir se ainda está valendo a pena fazer esses eventos a adesão da população LGBT a estes eventos não é o que a gente espera e a gente acaba e talvez aí a gente ganha fazendo esses eventos para a outra parte da população e a gente ganha porque a gente você não vai acabar com o preconceito com seus pares você acaba com quem não está nesse nicho mas nós gostaríamos que a população LGBT ainda fosse mais participativa nesses eventos aí do Brasil todo mas também de Minas Gerais a gente sempre sabe conhece é um grupo muito pequeno que realiza esses eventos no estado inteiro e eles merecem todo o mérito mas nós ainda precisamos deixar herdeiros a Brenda não pode fazer isso a vida inteira a Scart que faz comigo agora não pode fazer a vida inteira tem que ter alguém que vem atrás fazendo também porque nós já estamos cansados um pouco da guerra certo e para finalizar você pode falar como que as pessoas que se interessem podem participar deixar um convite também para quem quiser estar ativo nesses dias sim as lives são gratuitas ainda vão ficar gravadas lá no canal Brenda Santunione para participar do Domingo da Diversidade é necessária a aquisição de um convite já estamos no quarto lote lembrando que a SPEN Associação de Autistas Associação de Reinais Crônicos e o Rotary Club tem convites à venda também e eles têm cerca de 30% pouco mais de 30% de comissão em cada convite para reverter nas suas ações mas quem quiser compre na link da bio arroba Domingo da Diversidade ou também diretamente no segundo piso do Shopping Calçadão na loja Aromatic e vai participar lá no dia com a gente porque a programação são mais de 12 artistas e vários da nossa região vários de Viçosa e o show um stand-up com a Suzy Brasil no final para a gente poder rir um pouco depois de tanto estresse Muito obrigada Brenda e para você que quiser participar a Semana da Diversidade começa na próxima segunda-feira dia 11 com uma live às 18h30 sobre o movimento resistência E hoje véspera de feriado o Celeiro do Forró tem uma programação especial a partir das 10h da noite vai acontecer a primeira festa country das comitivas o evento vai contar com várias atrações musicais além de sorteios de caipirinhas e brindes durante a noite e para finalizar a UFV promove uma tarde de lazer para a criançada nesse feriado o evento vai acontecer amanhã do meio-dia e meio às cinco e meia da tarde no pavilhão de esportes para todas as crianças de 3 a 12 anos o evento é uma iniciativa da Eficap e as inscrições devem ser feitas via formulário na bio do Instagram arroba Eficap e underline UFV essa foi a agenda cultural de hoje bom feriado e bom fim de semana para você a gente se vê na sexta que vem é com você Vitor Obrigado Eduarda e para você que nos acompanha aproveite essas oportunidades que a nossa equipe separou para você se entreter nos próximos dias E o Viçosa Notícias dessa quarta já termina por aqui Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo é só acessar o nosso canal do Youtube Sugestão de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram arroba tvvcosa Lembrando que excepcionalmente essa semana por conta do feriado de 7 de setembro sexta-feira não teremos jornal então a gente se encontra de novo na próxima segunda-feira às 19 horas Uma boa noite E aí Legenda Adriana Zanotto